Nintendoban E vendi bem rápido E a câmera estava novinha E eu comprei a câmera e a lente Agora pelo Mercado Livre E comprei uma um pouco mais moderna O que vai aumentar um pouco mais a qualidade do canal Essa aqui também tem uma lente Que é igualzinha a outra Só que agora ela tem o foco automático silencioso Ou seja, eu consigo usar o foco automático E não fica um barulho altíssimo Como na outra lente Então deixa eu fazer um box aqui para vocês Eu vou só tomar cuidado Para não mostrar aqui os meus dados De postagem Então deixa eu tirar aqui da caixinha Quando vocês forem comprar do Mercado Livre Procurem comprar esses vendedores Mercado Líder Ou Platinum É uma forma de você ter uma segurança a mais Para vocês terem uma ideia Cada vez que o correio movimentava Eu recebia uma mensagem pelo celular Uma mensagem pelo aplicativo E uma mensagem para o vendedor E assim que a câmera chegou em casa E a lente O vendedor já mandou uma mensagem Dizendo que se alguma coisa estivesse errado Ou não e conforme o que eu tinha pedido Que era para entrar em contato Que eles iam resolver o mais rápido possível Porque eles não podem ser negativados Então aqui está A lente está igual a outra Só que agora é silenciosa Vocês repararam que alguns vídeos Estavam perdendo o foco Porque eu estava tendo que deixar o foco parado Porque se ele ficar mexendo Ele fazia muito barulho na filmagem Então está aqui a lente Perfeita Lógico que agora falta eu aprender a mexer Não tem nenhum risquinho Nenhum fungo Lente certinha Do jeito que eu pedi Muito bonita mesmo Essa aqui já é mais moderna Então beleza Veio aqui a lente Só não vi escrito Ah não STM é a tecnologia que faz ela não fazer barulho Está escrito aqui na lente Então não sei se vai desfocar Agora com essa lente aqui Eu já não vou ter mais esse tipo de problema Eu vou então trocar a lente E vou deixar já no foco automático Nessa filmadora Acho que vai ser interessante Então já pus a lente nova Na câmera antiga E agora vamos abrir realmente a câmera Está muito bem embalado Tomar cuidado aqui para não rasgar a caixinha Então essa daqui agora é uma Canon 77D Ela já é muito parecida com a T7i Ela é como se fosse uma T7S Como eles não lançaram o modelo T7S Acabaram lançando o 77D Ela ainda é inferior a 80D Que é uma das melhores Para você fazer filmagem Só que 80D acaba tendo um valor bem mais alto Então acabei optando por essa Lógico que para quem estava com uma Handcam Uma câmera de mão da Sony Que nem eu Qualquer câmera que eu pegue Já vai dar uma diferença absurda Agora essa daqui Ela ainda é superior E tem uma tecnologia mais nova Do que a outra que eu estava usando Então deixa eu só tirar aqui a embalagem Para não aparecer aqui meus dados fiscais Meu endereço Então está aqui a embalagem da Canon Muito top Muito bom comprar as coisas Usado já é legal Novo então não tem nem comparação Deixa eu abrir ela aqui Só mostrar aqui para vocês Bom, comprei ela para vir com nota fiscal Vamos ver aqui a qualidade do vendedor Se realmente ele enviou a nota fiscal Então deixa eu deixar aqui em cima Deixa eu pôr aqui na verdade Então a câmera está aqui Vamos abrir aqui a parte que veio aqui de acessórios Essa daqui é o que eles chamam de só corpo Mas daí a lente veio em separado Quando fala em só corpo é a câmera sem a lente Essas Canon sem uma lente elas não funcionam Elas não são como uma máquina comum Que simplesmente você tira da embalagem e bate foto Essa daqui tem que ter uma lente acoplada nela Nem que seja o que eles chamam de lente do kit Então deixa eu tirar aqui Ah, na verdade a câmera está aqui Falha nossa Então veio aqui muito bem embalada Essa daqui já tem para bater foto Ela tem o visor aqui em cima Então acaba sendo superior Ela também consta com o sistema de virar Que você consegue se enxergar Que nem agora na outra câmera Eu já estou fazendo isso Eu já estou me vendo A bateria dela já é diferente Ah, deve estar dentro da embalagem Então como eu falei para vocês Quando você compra a câmera Ela não... sem a lente ela não tira foto Aqui é só o que eu chamo de obturador Eu não entendo muito bem de câmera Então desculpe se eu falar alguma besteirinha Então está aqui a mais nova aquisição do canal Essa aqui vai ter uma qualidade superior à outra Pode ser que vocês não sintam muito no começo Porque não adianta a gente comprar uma câmera power E não saber mexer Que daí você vai acabar ficando praticamente Com a mesma qualidade da outra Então aqui é um 77D Veio tudo certinho Os acessórios depois eu abro Acho que senão o vídeo vai ficar muito comprido Então quero agradecer muito a todos vocês Que estão se inscrevendo no canal Estão deixando o like A vocês que estão fazendo desbloqueio comigo Lógico que eu vou ter que fazer muito desbloqueio ainda Para pagar uma câmera dessa Mas eu comprei parceladinho Como todo mês eu faço alguma coisa Então está ajudando bastante Então está aí a nova câmera do canal Muito obrigado a todos vocês Que contribuíram de alguma forma Eu estou querendo fazer um sistema de doação Por Paypal, Mercado Pago Alguma coisa assim Vai ser a partir de um real Se você doar um real já Pô, já vai ajudar demais o canal Você não tem que doar nada Mas quem quiser ajudar A incentivar assim Porque veja Às vezes você não ganha nada com o canal Você vai fazer porque a gente tem amor Ao que faz a gente e gosta Só que chega uma hora Começa a ficar muito apurado Daí o que você faz? Você começa a gravar um vídeo por semana Um vídeo por mês Enquanto você tem um retorno financeiro Nem que seja pequeno Nem que você faça como eu Que está investindo no próprio canal Mas isso te anima A tentar fazer vídeos diários Ontem eu não fiz Porque eu estava no meu serviço No meu plantão de 24 horas E eu até gravei um pedaço do vídeo Mas eu fiquei muito cansado Então eu vou terminar esse vídeo E vocês vão estar vendo um dia antes Na verdade Quando você estiver vendo esse vídeo Você vai ter visto um vídeo Um dia anterior E dois dias anteriores Eu não postei Que eu não vou postar esse vídeo Exatamente hoje Vou deixar para postar ele amanhã Então muito obrigado A todos vocês Que se inscreveram no canal Um abração E até o próximo vídeo Vamos ir até a próxima aquisição Do canal Embora quem viu o canal Desde o começo O tanto que eu evoluí Por mais que eu não domine As ferramentas ainda A diferença já é gigantesca Então Tamo junto E aí Obrigado.